Música 19 de julho de 1799, durante a campanha de Napoleão Bonaparte no Egito, um soldado francês encontrou uma laje de basalto negro com as inscrições antigas perto da cidade de Rosetá. Era a famosa Pedra de Rosetá. Música 19 de julho de 1834, nascia em Paris o pintor Edgar Degas, mais conhecido por suas pinturas sonhadoras e também por esculturas em bronze de bailarinas. No final da sua vida, quase cego, passou aos últimos anos vagando pelas ruas de Paris. Música 19 de julho de 1954, a Sun Philips lançava o primeiro compacto de Elvis Presley. Música 19 de julho de 1969, a nave espacial Apolo 11, com os astronautas norte-americanos Armstrong, Audrey Collins, entrava em órbita ao redor da Lua. Música 1980, 19 de julho, era a abertura dos Jogos Olímpicos de Moscou. 59 países apoiaram o boicote preconizado pelos Estados Unidos devido à invasão soviética do Afeganistão. 19 de julho de 1987, morria no Rio de Janeiro, vítima de um derrame, Clementina de Jesus da Silva, cantora de samba. Depois de trabalhar quase 20 anos como empregada doméstica, ela deu início à carreira musical, aos 63 anos de idade. 19 de julho de 1994, Portrait of American Family, título do primeiro álbum de Marilyn Manson. O disco saiu da North Interscope Records. O seu nome oficial seria The Manson Family Album, uma referência direta ao Charles Manson, mas foi renomeado antes do lançamento. 19 de julho de 2008, e quem deixava esse plano aos 103 anos de idade no Rio de Janeiro, era Dolores Gonçalves Costa, mais conhecida como Dersi Gonçalves, atriz, humorista e cantora, que ficou conhecida por suas atuações no cinema nacional entre 1950 e 1960. Ela entrou para o Guinness Book como a atriz com maior tempo de carreira na história, 86 anos. Legenda Adriana Zanotto